Olá gente, tudo bem? Esta é uma potente hidratação para cabelos extremamente danificados e sem brilho. A receita fortalece os fios, combate pontas espigadas, frizz e proporciona muito brilho já na primeira aplicação. Antes de começar, quero pedir para já deixarem a curtida nesse vídeo. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative o sino de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Agora vem comigo para o passo a passo. Nesta receita nós vamos precisar de 2 colheres de sopa de máscara capilar ou condicionador da preferência. 1 colher de sopa do caldo do pepino. Para retirar o caldo, basta ralar o pepino e coar em seguida. 1 colher de café de gelatina sem sabor. 1 colher de café de óleo de coco. O óleo de coco pode ser substituído por outro óleo vegetal da preferência. Misture bem os ingredientes. Todos os benefícios de cada ingrediente se encontram abaixo na descrição desse vídeo. Nos cabelos previamente lavados, aplique a receita em todo o comprimento dos fios. Deixe agir por 40 minutos e enxague em seguida. Para ter os cabelos sempre sedosos e brilhantes, repita esta aplicação uma vez por semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí